Brincando com... Herói! Bum! É um urso bem guloso Com o acesso Bum! Bum! Meili! Meili! Venha por aqui! Sim! Pula tão feliz! Sim! Pula, corre, brinca a gatinha Meili! Sim! Pula, corre, brinca a gatinha Meili! Pula, corre, brinca a gatinha Meili! Clama de tudo, é rádio, um pouquinho zangado É muito divertido brincar com um herói, certo? Sim! Continuemos nos divertindo! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!